Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como vocês conseguem fazer o empréstimo pelo mercado pago com o mercado crédito. Vocês vão entrar aqui no mercado pago, fazer o seu login normalmente. Aqui na página inicial do aplicativo você vai verificar que tem escrito empréstimo. Você pode clicar aqui, ou se você preferir, você pode clicar aqui em cima, onde tem essas três listrinhas aqui. Aqui embaixo você vai verificar mercado crédito, pode clicar aqui também. Uma dessas duas opções. Aqui, como vocês podem verificar, eu tenho disponível R$2.670,00 de limite. Eu vou descer aqui embaixo mais um pouco. Aqui já tem algumas informações, né, o dia do fechamento e o dia da primeira parcela que eu vou efetuar o pagamento, caso eu pegue esse empréstimo. E se eu quiser alterar a data também, mas esse não é o caso. Então eu vou clicar aqui, ó, peça um empréstimo pessoal. Aqui nessa página, você vai verificar o valor que você tem disponível e o mínimo aqui. Você pode pegar o mínimo R$15,00 e o máximo do valor que está disponível aí pra você. Então, como eu tenho R$2.670,00, eu vou clicar aqui R$2.670,00 e fazer a simulação desse valor. Aqui já aparecem algumas opções aqui pra mim, ó. Então, das parcelas e o valor. Conforme você vai clicando, você vai verificando o valor, né, já com os juros. É só você ir clicando que aqui embaixo já mostra automaticamente o valor. Aí você já consegue fazer o cálculo aí. No meu caso, eu vou fazer aqui em 6 parcelas. Então, vai ser R$3.523,32 que eu vou pagar no final. Eu vou clicar aqui, ó, 6 parcelas de R$587,22. Eu cliquei aqui em 6 parcelas e vou clicar em continuar. Com todas as informações aqui, ele pede pra você verificar se está tudo correto. No meu caso aqui está tudo correto. Eu vou clicar aqui, ó, pegar empréstimo. Aqui embaixo ele fala, né, a minha primeira parcela será no dia 15 de janeiro. Então, eu tenho todas as informações aqui, ó. O valor da taxa, tudo aqui embaixo. Vou clicar aqui, ó, pegar empréstimo. Já aparece aqui pra mim. Você recebeu os R$2.670,00 na sua conta do Mercado Pago. Use o dinheiro como quiser. Pague boletos, compre em todas as lojas que aceitem Mercado Pago ou transfira o dinheiro para a sua conta bancária ou digital. E aqui embaixo também, com o cartão, né, você compra em lojas ou saque o dinheiro em qualquer caixa eletrônico da rede Banco 24 horas. O aumento de limite do Mercado Crédito é conforme vocês vão utilizando, conforme vocês vão pegando, vão pagando em dias, aí vai aumentando gradativamente conforme o seu uso. Como vocês podem ver, o dinheiro já caiu aqui. Eu vou clicar aqui novamente em empréstimo. Só pra vocês verificar. Olha aqui, já tá aqui, ó. Primeira parcela a pagar, dia 15 de janeiro. Então, o meu limite agora ficou zerado. Se você descer até lá embaixo, você consegue verificar aqui, ó. Ver detalhes dos meus empréstimos. Você pode clicar aqui se você tiver alguma dúvida em relação às parcelas, enfim. Você consegue verificar tudo aqui também. Como vocês puderam ver, né, o valor do empréstimo, no caso dos juros, é até um pouco alto. Mas se for um caso de precisão ou necessidade, né, ele ajuda bastante. É bem prático e rápido para estar conseguindo esse empréstimo. Desde que você tenha, né, o limite disponível aí na sua conta do Mercado Pago. Caso você ainda não tenha, é só você ir utilizando com frequência o Mercado Pago pra tudo. Pra pagar conta, pra você fazer transferência. Enfim, você tem que utilizar muito o Mercado Pago. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou estar falando sobre o cartão de crédito também do Mercado Pago. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, pra quando tiver mais vídeos como esse, vocês serem os primeiros a serem notificados. Tchau, tchau!